E uma excelente notícia para quem não gosta muito da política de privacidade do Google em relação ao Android. Para quem não entende muito, basicamente o Android sabe tudo da sua vida, o Google sabe tudo. Da sua vida, do seu dia a dia. O que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, o que lugar você gosta de ir, o que você não gosta, o que você gosta e assim vai. Isso é algo muito ruim, muita gente não gosta. E claro, tem tudo a ver com a sua privacidade, com o seu dia a dia, com a sua intimidade. Tem gente que não gosta simplesmente de que alguém esteja ali espionando e vendo, mesmo que, sei lá, não vai ser algo tão prejudicial. Não vai invadir a sua conta bancária, não vai invadir o seu e-mail. Mas, enfim, o Google está lendo tudo o que você está fazendo para poder exibir, por exemplo, uma propaganda para você. Ou um aplicativo que seja interessante para o seu gosto e assim vai. Pensando nisso, o criador do Mandrake Linux criou um conceito, ou seja, um novo sistema operacional que, por enquanto, está em conceito porque ele precisa de grana para bancar isso. E esse conceito é bem interessante. É um sistema operacional móvel como se fosse o Android. Ele é baseado em Android, é claro. E ele trabalha principalmente nessa questão de privacidade. Ele já vem com alguns aplicativos, como aplicativos de produtividade, vem um cliente de e-mail, armazenamento na nuvem. Coisas bem básicas, mas são apps que têm foco nisso. Privacidade. Não são apps que vão ficar lendo as suas informações. O sistema operacional em si também não vai ficar lendo as suas informações, invadindo a sua privacidade. Esse é o grande foco desse sistema. Se vai dar fim ao Android, vai acabar com o Android, só o tempo vai dizer. Realmente, eu acho bem difícil, mas é uma alternativa interessante para quem quer algo diferente. Bom, por enquanto, o conceito ou o projeto está em fase de arrecadação de dinheiro. Se você quiser ajudar, você pode receber, inclusive, um smartphone com sistema instalado. Basta ajudar com algum valor. Enfim, vou deixar o link dessa arrecadação desse Kikant, se eu não me engano. Na verdade, é o Kickstarter, Kikant aqui no Brasil. Enfim, é um site muito popular lá fora para esse tipo de projeto. Inclusive, já está quase alcançando a meta. Enfim, o link está na descrição. É isso e até o próximo vídeo.